Fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim. Hoje é 13 de novembro de 2022, estou chegando aqui naquela parte do desvio em Bela Vista de Minas, aquela parte da pista que caiu da BR381, tem um parecido liga ali pelo Vista, ou tá difícil de passar? Parece que tá difícil de passar, hein? Mostrando para vocês como está hoje, tem uma diferença aqui das outras vezes que eu vim. Vamos aqui devagar, achei que ia ser rápido esse vídeo, ia passar aí com uns 15 segundos e terminar esse vídeo, mas pelo visto não, vai demorar um pouquinho mais, vou tentar adiantar um pouco ele, talvez se demorar muito até chegar lá. Aqui é parte da pista que afundou, né? No quilômetro 342, se não faz memória, ou 341, um negócio assim. Ali na frente tem uma quilometragem. E aqui eles já estão colocando já no nível, aqui a parte da direita aí, aqui afundou, ó. Fazendo um serviço bom aí, ó. Já tá bem elevado aqui, ó. Agora com as chuvas, tem alguma parte aí que eles não podem mexer, né? Porque a chuva atrapalha, mas a chuva é muito bom para nós, né? Então... Show de bola! Aqui afundou, já levantaram bem mesmo aí, ó. Tem uma... Agora o desvio passou para o outro lado também, ó. Onde passava de lá para cá, sentido Belo Horizonte, essa carreta aí, ó. Nós estamos, ó, no sentido Vale do Aço, nós estamos no sentido Belo Horizonte. Aí tá assim o desvio aqui, ó. Tá, dessa forma, porque eles já estão mexendo lá. Pra, né? Isso aqui é só o ano que vem, vai ficar pronto. Pelo menos estão mexendo, né? Bom demais! Show de bola! Isso aí, ó. Um pedacinho do vídeo aqui, só para vocês... Verem como que está aqui, ó. Se você passa por aqui, você sabe como que está. Se você não passa ou vai passar, saber como está. Gostou do vídeo? Dá o like! Se não é inscrito no canal, se inscreva! Abraço! Tchau! 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 Obrigado.